Lembra, o primeiro programa que eu fiz com você, nós derrubamos um copo d'água. Não, eu derrubei um copo d'água e você, o que que você derrubou um copo d'água? Tá nervoso? Você falou isso pra mim, a primeira entrevista que eu fiz com você. Eu perguntei se você tinha feito xixi na calça, não foi isso, você tava nervoso. Era a minha segunda entrevista na vida e você fez isso comigo. Pois é, mas era pra você ficar à vontade. Eu fiquei muito à vontade. Eu não entendo... Agora, Clodovil, você é muito imitado. Existem algumas pessoas que são muito imitadas. Você acha que se deve isso ao timbre de voz, que talvez seja fácil das pessoas imitarem, ao jeito de você se expressar fisicamente, às suas ideias? Por que que imitam tanto Clodovil? O que você vê é caricatura, não é uma imitação. Porque a caricatura é assim, mas meu amor, eu acho divino. Ai, Serginho, que glória, mas que divino. Isso é uma caricatura, até eu faço. Eu não sou assim, eu não sou tão viado assim, só. Ai, távima. Ai.